Oi rapaziada, gente, eu boto aqui, né? Estamos aqui com mais um vídeo só no canal e dessa vez estamos aqui pra fazer aquele CSGO Overwatch Malandrex Estamos aqui, coisa linda de Deus E rapaziada, já vou falar pra vocês, não se esqueça de deixar aquele joinha aqui no vídeo pra fortalecer o mano Já bota vocês aí que curtem, esse tipo de conteúdo vai me ajudar bastante E vou aproveitar esse começo de vídeo, já comenta aqui embaixo qual o conteúdo que vocês estão sentindo falta aqui no canal A gente tá dando muita ênfase aí pro Prato ao Global, mas eu tô querendo trazer mais conteúdos além do Prato ao Global Então comente aqui os vídeos de carro, tá? Pra quem for comentar vídeo de carro Nós vamos voltar a postar esse tipo de vídeo assim que o mano já bota, adquirir um equipamento melhor pra gravar esse tipo de vídeo, tá? Porque gravar pelo iPhone é foda Então roda a vinheta e vamos pro vídeo A partida já começou Precisamos de alguns disparos Com apenas alguns centímetros dos jogadores Ha! Esta granada pode acabar com esta partida Olha só pra isso O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma rista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito Pô rapaziada, estamos aqui no CSGO e é o seguinte velho Tá vendo aqui essas chavinhas aqui? Eu comprei essas chavinhas justamente na intenção de abrir a caixa nova velho Porque eu não abri, não mostrei pra vocês, não falei nada Tem essa K maravilhosa, tem essa M4A4 maravilhosa Pena que infelizmente eu não jogo de M4A4 Mas olha essa P2000 P2000 é uma skin que a gente joga bastante né Vamos ver então Qual é a skin que vai ganhar? Vai, na caixinha nova a gente não abriu né Não deu esse prestígio aí ao nosso Meu amigo! Tá, essa Mag 7 tem que vai É Bora mais uma, bora mais uma Another one Velho, que eu tenha uma sorte boa e danada aqui rapaz Não é possível mano Nunca ganho nada Poderia ganhar algo bom velho Não ia ficar triste por isso Mas não ganha Essa aqui eu também não abri rapaziada Eu acho né Que vem essa Alpe maravilhosa Aberração cromática Na verdade eu acho que eu cheguei a abrir sim Eu acho que eu cheguei a abrir sim Não, vamos ver O que que pode vir? Vamos dar uma olhada Olha lá, pode vir só luva É isso mesmo? Se vier o item especial ou... Mas rapaz do céu velho Olha as skins que eu ganho Mano, eu vou fazer ainda Anota o que eu tô falando Eu ainda vou fazer uma loucura de abrir mais de 2 mil reais em caixa Isso vai acontecer Vai ser minha última tentativa oficial de ganhar uma faca no sistema da Valve Isso vai ser um vídeo muito top que a gente vai gravar Tá bom? Tá bom E bom rapaziada, vamos pro primeiro Overwatch Que é logo no mapa inferno Véio do céu mano Seja o que Deus quiser que a gente pegue um bom caso pra tá resolucionando Ou não né rapaziada Porque é... O CSGO Overwatch ele é muito legal Mas... Mas... É muito ruim ao mesmo tempo Porque é um sistema que pra mim Na minha opinião Já tá muito ultrapassado Eu acho que eles tinham que dar uma atenção Eles tinham que melhorar A forma do CSGO Overwatch ser algo melhor pra comunidade Já é muito bom Já é uma puta de um... E uma ferramenta boa Mas eu acho que tem tantas melhorias que eles poderiam fazer Pro Overwatch ficar melhor de ser feito né E além de ser melhor de ser feito Também ser um negócio mais gostoso de fazer né Mais recompensador né Porque ganhar só bônus de XP essas coisas Talvez não seja tão agradável Tão interessante pra todo mundo né mano Bom, vamos ver o caso aqui né O que vai acontecer né rapaziada Rapaziada, vocês perceberam uma coisa que eu Ele não tá aí ficar de propósito Não, de... Aí ficar de verdade Ele tá aí ficar... Fazendo alguma coisa Porque ele inspecionou ali a arma dele né Nossa, mas que chato o cara Querer toda hora acertar o kill mano Pelo amor de Deus Aí, começou Rapaz do céu, eu tô com um mau pressentimento Ele já tá aí ficar no primeiro round Eita nóis Aí tá aí ficar zaço E eu tenho pra mim que ele tá fazendo alguma coisa Além de tá no alt tab Ou tá fora do computador rapaziada Eu acho que ele deve tá aí mexendo Mano, se ele... Tipo ó, uma dica O cara tá FK Olha como é importante ver um cara FK O cara tá FK Se ele volta E o mouse dele dá uma bugadona Que ele arrasta a mira pra algum canto Pode ter certeza que ele tava no menu de hack Pode ter certeza Mas por enquanto eu acho que ele foi reportado por antijogo né Pode ser que sim né Apesar de tá um 3x2, 3x1 agora né É... O time do CT ganhou Tá, ele voltou do FK ali Mas tranquilo Agora saiu do FK Calma, calma Na verdade Ele voltou do FK Agora voltou... Entrou de volta pro FK Cara Sei não hein rapaziada Não tá estranho Pode ser que ele esteja resolvendo algo fora do computador Pode ser Mas eu não acredito muito nisso não Ó lá Voltou Voltou tudo normal né Ah É rapaziada O que que eu falei Mano Cadê o x-ray? Tá aqui Meu amigo do céu Meu amigo do céu Mas o cara ligou o modo super saia super jeans v8.1.com.br Que que esse cara Que que esse cara mano Mas... Mas ele tá metendo marcha Mano Mas tipo assim Sem motivo algum né Primeiro lugar né Que não tem que ter motivo nem pra chitar né mano Pô... Não tem motivo pra chitar né velho Sei lá E aí o cara já entra já Torando já Pouca ideia Tipo já sai bunando Já sai É... O alando E utilizando o aimbot E mano Sei não hein rapaziada Sei não mano Que caso E o cara tá FKzão Tipo mano Esse é o Hacker mais burro do planeta Terra Porque o cara tá cheatando Pá tipo Muito à toa Só pra trolladeira mesmo Eu nem sei Cara Outra coisa Uma melhoria que eles poderiam fazer Eles poderiam informar Se essa partida é Prime Ou não é Prime velho A partida do Overwatch Mano Ia ser uma mão na roda mano Se eles fizessem esse tipo de coisa Mas eles não fazem mano E mais um round aí ó Configurou Já voltou mano 2x1 Situation Tá com defuse Vamos ver rapaziada Ah mas mano Ridículo velho Bom Não tenho nem o que falar do cara né Pra ser honesto com vocês velho Olha lá Mano ele literalmente voltou A ficar E ficar pouca ideia O cara tá configurando Olha Ia lá mano Não sabia disso não Quando aperta o talk aqui Ele aparece Bote baleia Rapaz do céu velho Só porque eu sou gordo Rapaz do céu E mais um round aí E mais um round aí Agora voltou Mano Provavelmente ó Eu tenho uma teoria Pra o que tá acontecendo Nessa partida Vocês podem falar Talvez que eu esteja errado Meu Deus do céu Antes de ser varado Eu tenho pra mim Que o suspeito Na verdade Ele usou Ele tá usando Essa conta Cara Essa teoria É uma teoria né Ele tá usando Essa conta Pra configurar o hack Que ele vai usar Numa outra conta Pra achitar Legit né Acho que tá Legit né Do cara ficar fingindo Que tá jogando Mas na verdade Quem tá jogando Tudo pra ele Ali é o programa E aí ele tá pouca ideia Nessa aí Ele tá testando mesmo Tá usufruindo mesmo Ou ele tá metendo O louco mesmo Que essa conta Ele quer que seja banida Mano Tem uns caras Que tem essas brisas Vocês acreditam? Já ouvi falar de uns aí Uns caras aí Mano Que a brisa dos caras É ver lá Escrito lá Back Ban Mas rapaz do céu Velho O bagulho do cara Tipo mano O bagulho do cara Não dá chance Pra O bagulho do cara Não dá chance Pro bagulho Você tá ligado? Olha O que que ele vai fazer Velho Mano Se ele acerta Um varado desse Aí eu ia ficar Mil graus aqui Rapaziada Ih mano Era óbvio Era óbvio Era óbvio Era 100% óbvio Que ele ia varar Bem ali naquele pixel Que o cara passa Era óbvio 5 a 0 Suspeito tá 12 barra 1 Apesar de ser o O boneco Que mais se quer ficar Durante o jogo Ele tá 5 barra 1 Não 5 barra 1 não 12 barra 1 Mais uma vez Vão passar aí Mano Caraca velho Todo round Ele usa ali Um terço Um terço Quase metade do round Pra ficar mexendo No hack Mano Ó lá Ele mexe 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 no hack Muda isso Muda aquilo Olha mano Engraçado mano O hack desse cara Ele é um hack Que não tá Não tem erro Né mano O hack do cara É tipo mano Clicou Acertou E já era Tipo Não é igual Usa que a gente vê As vezes o cara vai varar E o bagulho Não traca direito Né O inimigo Mano Olha isso velho Mais um round Que ele tá mexendo Que que tem mais pra mexer Se o bagulho Já tá tipo Mil graus Já velho Já tá Torando todo mundo Aí no jogo Meu amigo Do céu Velho Mas não é possível Que tem tanta opção Assim o trem desse Aí até acabou O cara Ele vai tomar ban Por ter ficado AFK Mano Aí em bot Pá Evidência de qualquer suspeita Certo Wallhack Evidência de qualquer suspeita Auxílio externo Também Antes do jogo Eu não vou pôr Apesar dele ter ficado Aí ficado muitos rounds Né mano Eu não vou pôr Não tem sentido Ele já vai tomar ban Por tudo que eu botei aqui Enviar veredito E vamos pro próximo É rapaziada A inimiga Do canal O mapa inimigo Do canal Dust2 A gente tava Na outra partida A gente tava vendo O meu mapa favorito Inferno Agora a gente tá Na inimiga do canal Rapaz do céu Ó Acabou de começar O aquecimento E já sentiu Uma tremida Na mira do cara A gente já entra Desconfiando de tudo Ó lá Ah rapaz do céu Mas ele já vai Meter marcha No aquecimento Cara Eu acho que ele tá Com um trigger bot Não Tá Deu pra ver Deu pra ver Apesar do tick rate Ser horrível O tick rate Do Da partida Da demo Deu pra perceber Nitidamente E ele tá jogando Ele tá jogando Tipo mano Tá ridículo O jeito que ele Comparando né Com os caras Que a gente vê Fazendo legit hacking E tal Que a gente já mostrou Muitas vezes aqui No canal Isso Comparando com esses caras O configuração Do hack dele Tá ridículo Ao ponto de No primeiros Três Trinta segundos A gente já sabe Mais ou menos O que ele tá usando De hacking Inclusive Tá até fazendo Uma média ali Cara Vou continuar olhando Aqui no aquecimento Pra ver Eu ia pular Tá um tiro normal Entre aspas né E logo dá pra perceber Que o cara tá chutando Porque Mesmo que o cara fosse Mano O CEO do movimento CEO do Da mira Ia dar pra se ligar Ih mas ele já vai Girar Não é possível Não ele foi meio Foi meio Mano do céu Mas o Warhawk dele Pega de longe Já tá vendo Os caras lá Rapaz É O cara tá jogando Tipo como Olha lá Olha lá E ele tá jogando De trigger Botão Mano Nossa É muito feio É muito feio É muito feio Todo respeito É muito feio Pai do céu O hack do cara Todo desconfigurado Todo feio Todo zoado E logo a gente Já consegue pegar As artimanhas De saber Que o cara Ah Jabut Você tá falando Um monte de coisa Eu tô ensinando Pra vocês Que eu acho Que tudo é ensinamento Tudo é ensinamento Por exemplo Vocês não vão usar Droga Pra saber Que droga é ruim Basta saber Que droga é ruim E o que ela Causa No corpo Da pessoa É a mesma coisa Aqui mano A gente explica Mostra aí Como é que é E tal Eu tenho um conhecimento Eu sei bem Como que funciona Tudo Porque mano Quantos anos A gente faz Overwatch E outra mano A gente faz Overwatch Não faz Overwatch Nossa Eu vou fazer Aqui um conteúdo Meu E ou Não Não é assim Tá ligado Igual 80% dos youtubers Criam conteúdo Que o cara Só leu Alguma coisa E já era A gente estuda Parada Pra saber O que tá falando Né mano A gente sabe O que tá acontecendo Aqui A gente sabe Qual o tipo De hack Que o cara Tá usando Né Rapaz Do céu Veio Olha o gato Ali no meio É Rapaz E eu digo mais Mano Esses caras Aí Véio Fica usando Essas porcarias Aí pra jogar Os caras Ficam acostumados Com a parada Entendeu E aí depois Os caras Nunca mais Vão jogar bem Nunca mais O cara pode até Chegar no global Fazendo legit Hacking Tá ligado Fingindo ser bom E tal E ficar Utilizando disso Pra diminuir Os outros jogadores Porque geralmente é assim O cara que faz um legit hacking O cara se acha o CEO O cara acha que ele tá fazendo bonito Mas depois passa uns anos A pessoa amadurece naturalmente E a pessoa percebe Que na verdade Só tava jogando Do tempo ali fora A toa Porque não leva a lugar nenhum Ainda mais Levando em consideração Que a conta sempre No final é banida Pode demorar um ano Dois anos A conta sempre é banida Então tipo O cara tá jogando O tempo dele No lixo Rapaz do céu Esse vídeo aqui Tá sendo mais Esse vídeo Tá sendo mais Uma Como é que fala Um vídeo Motivacional Pra quem usa hack Fica a dica Pra você Mas também é foda Eu vou falar Pra vocês Quem nunca usou Um hack Num jogo Pelo menos Num jogo Single player Quem nunca usou Pra vocês verem Rapaziada Pra vocês verem O que eu vou falar Agora Que é um assunto Muito polêmico Quem nunca usou Um too many items No minecraft Quem nunca Quem nunca usou Um too many items Quando dava Pra usar em servidor Que nem existia Antsheet Pra minecraft Nem nada Eu sou das antigas Né mano Eu conheço o minecraft Desde o começo Ali praticamente Quem nunca Né rapaziada Mas a gente amadurece Né mano Eu era criança Quando eu usei O too many items E mano Enfim Depois do too many items Que foi a época Que eu usei Depois eu peguei As mães E falei Ah mano Nada a ver Ficar usando esses bagulhos Depois lançou Um monte de hack Lançou hack Pra pvp Né Na época que eu gravava Skywars Gravava esses bagulhos No minecraft Mano Quanto hack Que não tinha Até uns youtuber Que usou hack Né mano O bagulho foi Tipo O bagulho foi Várias polêmicas Na época Né mano Dessa época E tem muita gente Que tá assistindo Esse vídeo Que sabe De tudo Que eu tô falando E tem muita gente Que entrou Nesse vídeo Aqui E não faz Nem ideia Do que eu tô falando Mas é bom Mas é bom Falar sobre esses Assuntos Né O momento O CSGO Overwatch É um momento Que a gente Pode se abrir Mais com o público Né mano É um legal É uma conversa bacana Que a gente pode ter Aqui E rapaz do céu Mano Suspeito Eu não preciso Falar mais nada Dele Né rapaziada A gente ali Mano No aquecimento Já desvendou Mano É óbvio Que ele tá usando Wall É óbvio Que ele tá usando Einbot E tipo Lógico A gente sempre Tá falando Aí pra vocês Explicando Pra vocês Entenderem E poder fazer Um Overwatch Com exímia Excelência E poder acertar 100% assertivo Como eu sempre Faço os meus Foram poucas vezes Na minha vida Que eu fiz um Overwatch E errei Já errei Porque errar Todo mundo erra Já errei Um Overwatch Feio Inclusive Eu lembro Muito bem Um tempo atrás Que eu fiz Que até O pessoal Ficou nervoso Comigo Depois uma galera Ficou falando Porra Você tá aí Julgando Julgou o cara O cara não Tava usando o hack Você que falou Um monte de baboseira Tirou coisa da sua cabeça E realmente aconteceu Mas errar é humano Né velho Todo mundo erra Todo mundo erra Basta reconhecer O erro depois Aí Super show de bola Tranquilo Reconhecer o erro E depender do erro Pagar por ele Né Cara Mete mó miguezinho Esse suspeito Né velho Mó miguezinho Mó miguezinho Meu amigo Meu amigo Meu amigo Cara Vamos ver O último cara Tá lá Na casinha do fundo Praticamente Acabou Mano Que overwatch Mano Que forma Bocó De ser banido Tipo Mano Eu fico bravo Hoje em dia Sabia rapaziada Porque ó Eu vou botar aqui Pro cara em bot Vou botar aqui O low hack O siglister não vou botar Porque ele não Speed hack Em b-hop Nada disso Antijogo também É a mesma coisa E a gente vai enviar Esse veredito Aqui dessa forma Dessa forma Que eu botei aqui E mano Que forma Tá ligado Eu gosto de pegar Rapaziada Vamos ter uma conversa Aqui nesse fim de vídeo Que é importante Os casos que eu gosto De pegar No CSGO Overwatch Que me dá um prazer Infinito de fazer E falar Ó Que peguei na mentira Mano Você pegar um cara Que faz legit hacking É você pegar um cara Que tá na mentira Né Que o cara tá mentindo Pra você Ele tá Na verdade Jogando Fingindo ser algo Mas a gente sabe No fundo Que ele tá mentindo Entendeu E por a gente saber Que ele tá mentindo É muito gostoso Desvendar o mentiroso É muito gostoso Você olhar E saber Que é uma mentira Né Isso não só No CSGO Overwatch Rapaziada Mas como em muitas Coisas na vida Né mano Às vezes você pega Um cara na mentira Você desvenda a mentira Do cara E fala Ó mano É você tá ligado Que você tá mentindo Né E é a mesma coisa Que quando a gente Cai num Overwatch De um cara Fazendo legit hacking Um cara bom Bom em fazer isso Porque tem uns caras Que é especialista Em fazer isso Rapaziada Por incrível que pareça Mano Especialista Mas tipo Num nível Imperceptível A não ser que você Tenha um pouco De conhecimento E entenda Do que você tá julgando No caso No Overwatch Que a gente tá julgando Se você tá julgando Contra um cara Desse Aí complica mais ainda Né velho Porque você não tá olhando A tela dele Você pode ver Depois baixar a demo Mas rapaziada Vamos ver Se eu consigo Aí Nas próximas tentativas De baixar um Overwatch Aparecer um caso Desse Vai ser muito legal Talvez eu faça Alguns Overwatch Sem gravar Até o momento Que caia um Overwatch Desse Que eu queira mostrar Pra vocês Tá Então é isso pessoal Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Façam Overwatch Que é muito bom E mano Se pá vai sair A Source 2 Rapaziada Depois o meu editor Vai pegar lá No meu Twitter Eu retuitei lá Mano Parece que vai sair A Source 2 E parece que é de verdade Dessa vez Tá passando aí A print pra vocês entenderem Quem quiser pausar Pra ler pausa E é isso pessoal Tamo junto Até o próximo vídeo De novo Falou Tchau